As gêmeas Maria Isadora e Marisa Isabele, que nasceram unidas pela cabeça e foram separadas em cirurgias no HC, não vão passar o Réveillon no Ceará, terra natal delas. Tudo porque na tarde de sábado foi percebido um problema de cicatrização em Maria Isadora. O caso não é considerado grave. O retorno para casa deve acontecer na semana que vem.